Galera, o jogo que eu trago hoje aqui pra vocês é basicamente um game meio diferenciado com uma ideia ali um pouco no estilo ali de Star Wars, que não é tão bom assim na verdade ele nem é um jogo tão fera, tão inovador mas a ideia dele é bem top, porque é um game naquele estilo um pouco de esports o jogo que eu trago aqui pra vocês hoje, no terceiro vídeo aqui no canal é o Lightsaber Knight Wars que é basicamente um jogo pago, que tá custando 10 reais ali na Play Store e tá custando 2 dólares lá na App Store, no caso a loja ali de iOS basicamente nele a gente vai ter uma ideia de PvP, onde a gente vai ter que matar ali vários players ao longo do game quem mata mais vai ganhar ali uma partida a ideia é bem legal, mas a jogabilidade nem é tão boa assim e também é bem difícil de movimentar o seu personagem o jogo tem um mapa relativamente grande, o que dá pra gente dar uma andada por aí e tem uma ideia que você pode mudar ali no caso os seus sabres de luz então a gente consegue pegar um sabre de luz ali de duas pontas consegue mudar o nosso sabre de luz consegue modificar ele pra ele dar mais dano, pra ele bater mais rápido então vai ter essa ideia também em um cenário mais futurístico bem no estilo ali de Star Wars só que num universo mais quadradão ali, um pouco de Minecraft né mano mas o que que tem de tão fera nesse game tio, por que que tu tá trazendo esse jogo aqui hoje? bom, é o seguinte, eles tão dando ali 300 dólares por mês pra quem ficar no top ali do ranking no caso o game ele vai ter um ranking, quanto mais você joga mais você vai rankear, mais você vai ganhar pontos e você, se você ficar no top ali, você vai tá ganhando 300 dólares cara, o que é grana pra caramba 300 dólares hoje tá valendo ali quase mil reais então ele é um game que você vai pagar basicamente 10 reais pra poder jogar e depois você vai tá saindo ali dependendo com mil reais então acaba valendo a pena eu tô com 5 keys aqui do game vou tá sorteando todas elas aqui pra vocês quem tem Android então vai fazer o seguinte se você quiser participar do sorteio, você vai lá no meu Twitter vai me seguir lá, que eu vou sortear pra quem tiver me seguindo no Twitter, beleza? então eu vou fazer um post lá no Twitter, no caso com esse vídeo você vai ter que dar um retweet nesse post e quem der o retweet já vai tá participando, beleza? é só dar o retweet e me seguir no Twitter se você quiser também porque é sempre bom, eu sempre posto ali os updates do canal então quem quiser dar uma olhada lá, eu recomendo, beleza? mas bom pessoal, basicamente é isso aí, espero que vocês tenham gostado é uma ideia bem legal pra quem quiser ganhar uma grana extra ali jogando esse joguinho e eu recomendo bastante, como eu tô fazendo ali sorteio dele de 5 keys resolvi recomendar ele aqui pra vocês e se você quiser também, eu cito mais jogos ali que você pode ganhar dinheiro só de tá jogando sem fazer mais nada no caso bom pessoal, é isso aí um grande abraço a todo mundo inscrito é família é nóis, valeu e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo no próximo vídeo Obrigado.